Música Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês a nova launcher criada pela Xiaomi, tá? A Mint Launcher, tá? Ela, como vocês estão vendo aqui, é exatamente igual a Poco Launcher, tá? Até as configurações, as funções que ela tem, eu sinceramente não entendi porque que eles criaram uma launcher exatamente igual a Poco Launcher, que é da Xiaomi também, né? Já tá liberada na Play Store, porém, essa launcher lá tava dizendo que não era compatível com o meu dispositivo, tá? Eu imagino o seguinte, cara, eu andei lendo, cara, várias matérias sobre essa launcher, tá? Que saiu e tudo mais, eu não entendi, eles falam que é parecida com a Poco Launcher, não, é exatamente assim. Mas, cara, eu andei lendo aqui, ó, no site do APK Mirror, que é por onde vocês vão conseguir baixar, é que diz, olha, com.me.android.go, tá? Então, o que eu penso é o seguinte, Poco Launcher, a Poco, certo? Que é uma subsidiária da Xiaomi, né? Então, a Poco não é, digamos, a Xiaomi, é uma marca da Xiaomi, né? Ou outra marca. E eles criaram a Mint Launcher com o objetivo de... Dessa launcher ser a launcher dos dispositivos com Android Go, né? Da Xiaomi, então, vai ficar aí, é uma teoria minha, né? A partir dessa informaçãozinha que tem aqui no APK Mirror da Android Go e tudo mais. Então, eu acho que vai ser o seguinte, como eu acabei de dizer, os dispositivos com Android Go da Xiaomi vão ter a Mint Launcher, né? Que é praticamente, que é exatamente igual a Poco Launcher, tá? Eles mudaram apenas o nome da launcher, né? Porque Poco Launcher é uma outra empresa e Xiaomi é uma outra empresa, então eles precisavam de outro nome, tá? Pra diferenciar, né? Eu creio que seja isso. Mas, tipo, não tem muito o que mostrar. Aqui tem um limpador de cache. É exatamente igual. Exatamente igual. Aqui você tem configurações básicas e tal. É uma launcher bem básica, beleza? Nas matérias que eu li, cara, de sites grandes, Se eu não me engano, todos os celulares, o Tecmundo, eu não me lembro. Mas, cara, eles falaram, 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 tipo, não deixaram claro porque que a launcher tinha o visual. Exatamente igual a Poco Launcher, tá? Eu li essas informações no APK Mirror. Eu creio que seja isso, né? Que ela acha que vai ser usada nos dispositivos com Android Go. Por isso, não tava compatível na Play Store com o meu smartphone. Beleza? Mas, enfim, vocês conseguem baixar elas a partir do APK Mirror. O link vai ficar na descrição. Beleza? Se vocês curtirem, sei lá, podem utilizar. E vocês contam aí nos comentários se ela tá consumindo muita bateria. Eu creio que não, tá? Porque é uma launcher bem otimizada. Tem aí transições, né? Tem animações bem fluídas. Mas, vou ficando por aqui, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. E escreve nos comentários também o que achou, né? Dessa curiosidade. O cara que é exatamente igual a Poco Launcher. Que eu... Né? Dessa minha teoria. Que eu acho que não é isso. Que eu não sei, cara. Não sei. Ninguém sabe. Mas, é isso. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. E fui.